Fala galera beleza tamo aqui com mais uma nova rota para o Open Rios é a rota chamada South Pacific Shasta é uma rota que fica ali na Califórnia cara é uma rota que era uma artéria do tráfico da SB né da South Pacific e durante os anos 90 né tá bom simular aqui serviço dos anos 90 é uma rota assim bem legal cara pelo pelas fotos aí rota de montanha tá são 115 milhas de via terreno vegetação difíceis de alto detalhe cara são 28 21 modelos de locomotivas tendo aqui a sd45 t2 sd40 r sd45 r sd70 mg p60 e também temos o outro é que p40 dc cara são mais de 100 itens diferentes de material cabines físicas 2d está cara é uma rota assim que bem legal cara é de uma olhada aqui o cenário tá bacana tá tá muito show bom cara é vocês vão encontrar essa rota aqui na no site da Train Simulations tá vou deixar o link aqui na descrição e observando aqui cara pelo sprints aqui cara tá muito legal e cheguei a olhar também que o mapa de esse perfil de via cara é você pode observar aqui tem rampa pesada cara vai ser uma rota parece ser difícil tá e passei também uma olhada aqui também no tamanho da rota né 150 milhas não é uma rota muito grande mas é uma rota que de baixa velocidade porque é serra então cara é todo cuidado é pouco nessas fotos né cara eu fiz um vídeo aqui eu vou deixar ele tem lá para vocês eu poder ver a rota e como que é o cenário beleza boa viagem aí e o câmbio final vídeo vídeo Tchau, tchau. 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 Tchau.